Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido da humanidade? As suas passagens cheias de mistérios, histórias de fé e revelações são alvos de muitas especulações ao longo dos séculos. E por mais que a Bíblia seja lida em grande parte por pessoas religiosas, os seus versículos carregam ensinamentos que ultrapassam a religião e direcionam o ser humano no caminho da expansão de consciência. Greg Braden, autor do livro A Matriz Divina, diz que o sentimento é a única linguagem que a matriz divina entende. E dentro disso, podemos dizer que a lei da atração vai além de pensamento positivo. Existem versículos na Bíblia que carregam enigmas ocultos sobre como manifestar qualquer coisa em sua vida. E até o final deste vídeo, você tomará posse de um segredo bíblico milenar que revela como de fato todas as coisas são criadas, incluindo a realização dos seus sonhos, assim como a criação de riqueza. oi, que bom que você veio. Eu sou Misael Michel e hoje eu vou discutir sobre alguns enigmas ocultos na Bíblia que revelam ensinamentos sobre como usar o seu real poder que faz você criar ou manifestar qualquer coisa. A lei da atração, como a conhecemos, vai além de pensamento positivo e entender isso mudou completamente a minha vida. E antes de dar início ao conteúdo, eu devo dizer que nada do que será discutido aqui tem alguma intenção de impor opiniões religiosas ou algo do gênero. Eu penso que a Bíblia não deve ser interpretada apenas no sentido religioso ou filosófico, e sim estudada, assim como qualquer outro livro. O que será revelado não vem de meras leituras ou alucinações sobre o que eu penso a respeito da Bíblia e os seus ensinamentos, vem de estudos e pesquisas muito profundas com base na expansão de consciência. No entanto, eu vou facilitar para você que haja luz e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Preste atenção nesse versículo, pois logo mais nós vamos retornar para ele e tudo fará sentido. Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi dentro da manifestação dos sonhos, assim como no processo criativo que faz você atrair qualquer coisa, foi que Deus, a vida, o universo, o todo ou conforme diz Greg Braden, a matriz divina, está mais ansiosa para lhe dar coisas do que você está para receber coisas. Isso não é de forma voluntária. A maioria das pessoas não solicitam ou, em outras palavras, não criam na matriz divina o que realmente querem, pois não tem conhecimento sobre este poder. Você pode manifestar a vida que você realmente quer com intenção clara, inteligência emocional e imaginação. Goste ou não, a sua vida é o que você escolheu. Essa frase é de Greg Braden. Preste atenção em três coisas que foram citadas nessa frase. Intenção clara, inteligência emocional e imaginação. Intenção clara para saber exatamente o que você quer. Inteligência emocional para lidar com a situação atual que você se encontra. assim como para emocionalizar a sua imaginação criativa, que é um dom dado pelo Criador do Universo, que te fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas entenda algo que, para mim, foi uma virada de chave. O Criador não trabalha de forma competitiva, e sim através do modo criativo. E eu vou te explicar o porquê. Porque toda vez que você usa o seu trabalho mental e entra em ação através do modo competitivo, você emana escassez e limitação ao universo. Eu postei um vídeo aqui no meu canal, faz alguns dias, onde eu explico o que é energia, frequência e vibração. E eu te aconselho a assistir esse vídeo. Mas, resumidamente, entenda que a vibração que emana através da frequência que você está sintonizado, você atrai para si oportunidades que estão vibrando nessa mesma frequência. Eu vou deixar o link do vídeo como sugestão desse vídeo que eu acabei de falar, como sugestão aqui na descrição e estará passando agora mesmo aqui em cima no card. Depois, no seu tempo, assista. Você verá que muita coisa fará sentido. Quando você trabalha ou sintoniza o modo competitivo, que é uma frequência que você acessa, essa máquina de energia magnética, que é você trabalhando energeticamente, faz com que tudo que está nessa mesma frequência seja atraído até você. A saber, escassez e limitação, que é o modo competitivo. É como se você dissesse, através da única linguagem que o universo entende, algo mais ou menos assim. No universo, não tem o suficiente para todo mundo. Então, alguém precisa perder para me ganhar. Ou, se eu estou ganhando, alguém precisa perder. Quando você emana esse tipo de mensagem, é como se você estivesse limitando a sua atividade mental criadora para manifestar somente o que é escasso e limitante. Está fazendo sentido? E talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com aquela passagem bíblica de Gênesis, que foi citada no início? Bem, continue aqui comigo, que agora as coisas vão começar a clarear, se é que me entende. Que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Se você for um pouco mais adiante, neste mesmo capítulo do livro de Gênesis, você verá que está escrito o seguinte. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Essa passagem está no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27. Em algumas versões está escrito assim. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, você também possui um poder criativo que foi dado pelo próprio Criador. Alguns usam o termo co-criador. Que nós somos co-criadores da nossa realidade. E eu vou te explicar o que isso quer dizer. Existe um criador que criou todas as coisas, não é mesmo? E você é co-criador, pois tem a capacidade de criar a partir do que já foi criado. O avião, por exemplo. A matéria e capacidade para criá-lo já existia desde o início da criação. O avião já existia há mais de dois mil anos. O que não existia há mais de dois mil anos era a consciência de precisão do avião. E essa consciência de precisão do avião foi acessada há um pouco mais de cem anos. Está fazendo sentido? O que eu desejo que você entenda e que foi escrito na Bíblia é que você possui uma capacidade sensacional de trazer à existência o que ainda não existe. No livro de Romanos, no capítulo 4, tem uma passagem bem interessante dita pelo apóstolo Paulo. Que diz o seguinte. Deus chama a existência aquilo que não existe. Em outras versões diz assim. Chama as coisas que não são como se já fossem. Quando se fala sobre sermos co-criadores, de forma alguma estamos tirando o crédito de Deus, o Criador. Bem pelo contrário, é uma forma de honrar a Deus e a nossa existência fazendo aquilo que fazemos de melhor. Ou seja, criar coisas. Se você analisar o que está escrito nos versículos 3 e 4 do capítulo 1 de Gênesis, você verá o seguinte. Então Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. E diz mais. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Perceba que interessante. O termo haja luz vem de uma expressão hebraica. Se você for mais a fundo nessa mesma expressão, verá que se trata de um comando dado ao vazio existente. Cara, preste muita atenção nisso. Como o que só existiam eram trevas, escuridão, Deus deu um comando para que a luz passasse a existir. Pois ele viu a necessidade de existir luz. Está fazendo sentido. Logo após, veja só que interessante. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Onde eu quero chegar com isso? Sair do plano competitivo para o plano criativo. Quando só existia o vazio, as trevas, a necessidade, o Criador deu um comando criativo, primeiramente aqui, para que a luz passasse a existir. Para então ver que a luz era boa. E só então decidir separar a luz das trevas. O bom do mal, a abundância da escassez, a verdade da mentira, a atitude mental criativa da atitude mental competitiva e assim por diante. Em vários lugares na Bíblia, você verá que a luz simboliza a verdade ou a iluminação. E é aqui que nós chegamos ao enigma oculto na Bíblia, que não está mais oculto e que faz qualquer pessoa atrair o que realmente ela quer. Eu venho falando sobre isso há mais de 5 anos no YouTube. Eu escrevi um livro sobre isso. Inclusive, fica aqui a minha indicação de leitura. Não porque é o meu livro, mas o que é compartilhado nessas páginas pode abalar os seus paradigmas atuais. Se você pensa estar pronto para ler os códigos da manifestação, eu vou deixar um link aqui na descrição para você saber mais. Vai estar passando um link em algum lugar aqui na tela também para você ter acesso. Então, fica à vontade para conhecer o meu livro Os Códigos da Manifestação. Mas voltando ao que eu estava dizendo, tudo se resume em você trocar a sua atitude mental do modo competitivo, ou seja, escasso, para o modo criativo, ou seja, abundante. E quando você muda a sua atitude mental através da sua forma de pensar e agir, você também começa a enxergar oportunidades na criação existente para entrar em ação e então validar o que já existe aqui dentro. Tudo começa aqui. O bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira, a abundância e a escassez. E tudo que você precisa fazer é dar um comando claro, ou seja, específico daquilo que realmente você quer. Certo? Mas que comando é esse então? Então, preste atenção. Sabe esses pensamentos que ficam pairando na sua mente na maior parte do seu dia? Sabe essas conversas que você alimenta com certas pessoas durante o seu dia? Sabe essas decisões que você toma que te fazem agir de uma certa forma? Pois é, os resultados que você tem é um reflexo deste padrão comportamental. Se você está contente com isso, continue. Se você está descontente, mude os seus comandos. E como? Através dos seus pensamentos, sentimentos, conversas, decisões e ações. Entenda de uma vez por todas que você está criando a todo momento a sua própria realidade. Você mesmo, através do seu poder criativo, dado por Deus, chama as coisas que não são como se já fossem. E isso, mais uma vez eu digo, através dos seus pensamentos, sentimentos, conversas, decisões e ações. Greg Braden tem duas frases que resumem muito bem o que acabamos de discutir. Veja aí. Sentir é a linguagem que fala com a matriz divina, ou seja, o universo. Sinta-se como se o seu objetivo já fosse real e a sua oração já fosse respondida. A maneira como pensamos em nós mesmos dá origem ao mundo em que vivemos. Ficou claro que foi compartilhado? Fez sentido para você? Entenda que aceitar e exercer o seu poder criativo não é desonrar a Deus. Pelo contrário, é honrá-lo com os seus dons. A verdade é que você já está usando o seu poder criativo neste exato momento. Quem sabe você não esteja usando de forma positiva. Por isso eu escrevi o livro Os Códigos da Manifestação. Nele eu compartilho com simplicidade de entendimento uma sabedoria milenar que fará você pensar e agir de forma correta para manifestar todos os seus sonhos e objetivos. Essa é a minha forma de contribuir ainda mais contigo através da leitura. E eu te convido a conhecê-lo clicando no link da descrição ou neste link que está aparecendo aí na tela. Observação, você recebe alguns materiais digitais como bônus junto com o livro Fisco. E tem uma coisa, o frete é grátis para todo o Brasil. Se for o seu momento, fique à vontade para adquirir o livro. Bem, eu espero que essa conversa tenha feito sentido e mais do que isso, que você aplique este conhecimento. Vale colocar que você assistir este vídeo apenas uma vez, você não absorverá tudo que foi compartilhado através do mesmo. Então assista no mínimo mais umas duas vezes para que tudo faça sentido. Aí na tela está passando duas sugestões de vídeos que vão complementar o que foi discutido através deste vídeo. Se você quiser, você pode clicar em um ou outro e assistir agora mesmo para expandir ainda mais o seu conhecimento. Eu te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau.